É assim que a Paraíba vai lembrar de Bilzinha para sempre. O corpo do ator Adeilton Pereira, que interpretava a personagem, foi sepultado nesta sexta-feira no cemitério Parque das Acássias, em João Pessoa. Adeilton sofreu um AVC hemorrágico no último sábado em sua residência e caiu de uma escada, sendo diagnosticado em seguida com traumatismo craniano. Desde que foi internado, os fãs e amigos do ator postaram várias mensagens nas redes sociais, como esta da cantora Gretchen, de quem era fã incondicional e amigo íntimo. O corpo de Adeilton Pereira foi velado no Centro Cultural de Mangabeira, bairro em que morava, levando uma multidão de fãs ao local. O cortejo foi emocionante e o trajeto de Mangabeira até o cemitério Parque das Acássias foi realizado ao som do repertório da cantora Gretchen. O cortejo foi emocionante e o trajeto de Mangabeira até o cemitério Parque das Acássias e o trajeto de Mangabeira até o cemitério Parque das Acássias, em João Pessoa. O cortejo foi emocionante e o trajeto de Mangabeira até o cemitério Parque das Acássias e o trajeto de Mangabeira até o cemitério Parque das Acássias e o trajeto de Mangabeira até o cemitério Parque das Acássias. Mas para a memória afetiva da Paraíba, a imagem que vai ficar é aquela de Bilzinha em cena, irreverente e fazendo o público dar grandes gargalhadas no paixorio profano. Ai! Legenda Adriana Zanotto